Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Rosa Flaviano, gente, se inscreve no canal, dê joinha, comente, compartilha o vídeo, tá? Olha essas peças do Gilberto, calça jeans, olha essa alfaiataria, que linda! Gente, muito tecido bom, muito tecido bom mesmo. Olha esse tecido, essa calça. Ele é um rosê, tá, gente? Não é... parece um beige. Olha essa daí, gente, esse é um suede preta. Na luz solar, gente, perto da cama, parece que tá desbotada, dá uma mancha. Olha lá pra vocês verem. Essa é linda, essa vermelha. Olha essa, gente, que lindinha. Muita roupa boa que veio nesse lote, viu? Olha essa azul, gente, alfaiataria. Olha essa com cinto, tudo... essa é da Yesca, tá, gente? C&A, Cortelli, tudo é da C&A. Olha essa, que linda. Cortelli, acho que é da Rene. Olha esse casaco, gente. Ele é um suede vermelho, com uma luz solar, tá deixando ele laranja. Isso é um capuz que vem, que você pode pôr se você quiser. Olha esse, gente. Suéter, parece, né? Olha esse blazer, que coisa mais chique. Veio muita roupa chique. Olha esse blazer xadrez lindo. Tamanhos maiores. Olha esse, que diferente. Olha esse. Olha essa lãzinha aí, gente. Lã, né? Lindo, lindo. Esse casaco. Olha esse moletom. É vermelho, tá, gente? Parece laranja. Parece que tá desbotado, pode dar luz solar. Olha essa saia drapeada. Pode colocar com meia. Olha essa saia sué de mini saia. Pode colocar com meia, com bota. Olha essa lãzinha. Ela tem uns brilhos, gente. Tá chiquérrimo essas roupas. Olha esse aí, gente. Que diferente. Sué de crepe e nas alças tendinhas e na manga. Diferentas. Olha essas, que linda. Olha essas, bem grossinha a malha. É uma linha, né? Essa camisetinha, fiz questão de mostrar. Olha essa aí. Seda. Linda essa, olha. Tem um paetê na gola e nó de marra. Linda. Acho lindo esse tipo de blusa. Olha esse macaquinho, gente. Bem larguinho. Ou vocês podem usar com blusa por baixo. Olha esse vestido aí, gente. Ou pode usar com segunda pele de baixo. Essas blusas de manguinha. Ou então com casaco, né? Olha essa também. Olha que blusa boa. Primeira linha no lote intermediário. E ele mistura um mistão especial também um pouco pra mim aí. Olha essa. Vocês podem sementar um mistão especial também, tá? Olha essa saia. Ela é manchada embaixo. Olha esse, gente. Olha esse tecido. Que tecido bonito. Olha essa. Olha essa. Perchante. Essa daí dá pra vocês usar, né? Com blazezinho. Olha essa. Diferente também essa. Olha essa com esse design aí, ó. Muita coisa boa. Muita mesmo. Olha essa blusa que linda, gente. Linda, linda. Olha essa poazinha. Olha esse diferente também. Olha esse de jogar em cima, gente. Ele é mais curtinho. Em cima de topper, né? Olha essa drapeada, essa blusa. Chiquérrima. Olha essa. Tão lindas as blusas. Parabéns, viu, Gilberto? Eu creio que foi a Noemi que deve ter feito o lote. Olha que linda essa. Manga flare. Faltou vir mais calçadinhos maiores, né? Mas eu creio que no outro ele manda. Cintura alta. Olha que linda essa. Olha. Tá vendo? Tá parecendo que tá manchado, gente. É porque eu tô pondo perto da câmera no solar. Olha como é que a roupa fica mais clara. Mas tá tudo novinho, tá? Essa daí, olha. Só a renda atrás, muita gente não gosta. Mas tá linda. Olha essa poazinha. Que chique. Hoje vocês podem pôr camiseta pra quem sente calorão. Olha essa. Quem sente muito calor, né? Olha essa, gente. Batinha. Olha essa aí. Parece uma indianazinha, né? Tem muita roupa, gente. São lotes de 300 peças. Olha essa. E muita gente gostando aí do intermediário, do místico especial. O Gilberto tem mudado muito. Ele sempre trabalhou bem, né? Mas hoje ele tá inovando bastante. E as peças dele tão vindo. Tá vendo essas manchas aí, gente? É porque eu tava higienizando e ainda tá meio molhada ainda. Porque eu tô fazendo tudo de uma vez. Que é muita coisa. Tem que correr atrás pra vender. E pra mostrar pra vocês as peças do Gilberto. Vocês virem nele comprar. E quem quiser, minhas clientes já podem vir, tá? Aqui no Rosa Flávio Utilete. Pelopoldo, Baixo Santa Rita. E do Gilberto aí, todo o Brasil. Tá? Olha essa que linda. Olha essa. Ela é toda bordada, gente. Chiquérrima. Ela e essa anterior verde é chiquérrima. Olha esse blazer, ó. Lindo. Olha essa. A gente pode jogar com branco. Com a cor mais neutra, né? Fica chique. Olha essas aí. Agora aí é tempo de vestir essas blusas com camisetinha. Com cropped embaixo. O que vocês quiserem. Cropped não. Pode ser com bório. Pode ser. Olha esse cropped, gente. Que coisa fofa. Ele é trançado atrás, né? Olha essas blusas. Tá vendo como que dá uma mancha? Parece que tá manch... Olha essa. Tipo indiana, ó. Linda essa blusa. Tô falando rápido que eu pus, né, gente? Na velocidade. Pra não ficar um vídeo muito grande. Porque esse vídeo chegou quase meia hora. Olha que linda essa blusa diferente. Eu reduzi pra 11 minutos. Olha esse cropped mais quentinho, né? Olha essa blusa, gente. Kerma. Ela é uma seda, parece. Um crepe. Olha esse bórezinho. Todo bordado. Olha essa. Olha essa, gente. Só blusa boa, olha. Vocês veem que são blusas de qualidade. Olha pra quem gosta. Olha. Essa daí também. Ela tem o... Cordão de amarrar dourado. Parece até uma... Gargantilha. Olha essa daí, gente. Ó. Diferente. Mostrando as blusas primeiro, né? Ó. Olha esse croppedzinho, ó. Agora eu vou virar pra mostrar pra vocês os vestidos, os macaquinhos. Não vê macacão grande, tá, gente? E o Gilberto, Noemi, manda macacão no outro mês. Olha essa calça, gente. Pantalona. Macacão maior, gente. Com frio da ofertaria. O pessoal gosta muito. Olha esse vestidinho. Olha esse vestido, olha. Muito lindinho. É malha, né? Esse aí, gente. Olha o lasteque dele. E ele tem um babadinho. E ele é suede. Olha esse modelo, gente. Esse aberto é na frente. Pra quem gosta de mostrar a barriga, fica tipo um conjunto. Mas quem não, pode usar igual as coreanas. Coloca terchã por baixo. Essa blusa que eu tô com ela aí. Tipo essas blusas de manguinha. Olha essa saia, gente. Coisa mais chique. Aquele vestido também tubinho vermelho. Olha esse tubinho. Coisa mais linda. Só roupa de primeira linha especial. Olha isso. Olha esse, gente. Tamanhos maiores, com babadinho. Olha. Tecido grosso. Muito bom. Gostei muito das peças. Do jeito que eu gosto de vender. Qualidade. Tecidos mais caros. Olha essa saia. Tá linda. Lembrei de uma cliente minha que tá sumida. Marileia. Ela ama esse tipo de saia. Olha essa saia também. É um jeans diferente. Olha essa. Imitando uma indiana, né? Bem soltinha essa saia. Olha essa daí, gente. Um vestido de camisa. Pode ser um chamise, né? Um chamise. Olha esse que lindo. Eu apaixonei com esse, gente. Preto e branco. Ele tem babadinho. Olha, gente. Esse macaquinho pra usar com terchã. Olha aí. Tá vendo? Tipo as coreanas. Olha esse. Ele é tipo uma camuça, um suede. Tem o elástico no meio. A pessoa gosta muito desse tipo. Olha esse. Que diferente pra uma festa. Quem gosta de treinar aberto atrás. Olha esse. Pode ser uma parca. Pode ser um vestido pra quem veste assim. Olha esse daí. É uma também, né? Uma batinha. Ou pode ser de vestido. Pra quem é menor, né? Que não fique muito curto. Se amarra atrás. Lindo, lindo. Muita coisa. Olha esse vestidinho. Pra usar com blazers. Olha. Ou com casaco de lã. Ou com... Com... Olha esse. Que bonitinho. Esse é um vestidinho. Uma macaquinha. Acho que é um vestidinho. Olha esse vestidinho. Muito fofo. Olha esse, gente. Quem não gostar dessa amarração. É só trocar, viu? Olha isso. Mas tá lindo. Voltar com indiana esse daí, né? Não é indiana. Mas aparenta. Olha esse macaquinho fofinho. Pra quem gosta de macacinho. Ainda estamos no outono, né, gente? Não veio muita coisa de inverno. Olha. Olha mais um macaquinho. Pode usar com tixam, tipo as coreanas, ó. E ele tem um asteque maravilhoso, elastano. Olha esse daí, olha. Mais bonequinha. Mas ele é mais... Veste um GG. Eu mostrando pra vocês aí, né? As que ficam...